Esses dois gêmeos da bola, Gilson Gilson de Mar, o que vocês acham hoje do futebol brasileiro ter incorporado essa coisa europeia no seu ponto? Eu acho que o futebol brasileiro em si perdeu um pouquinho essa coisa, essa magia por causa dessa vinda do futebol europeu, mas eu acho que ainda tem tempo para rever, para a gente possa ainda resgatar, com o exemplo que foi agora, a Fota do Mundo, recente aqui no Brasil, mas eu não acredito ainda nos vídeos, nos topos de uma coisa que teve. E você? Pela estatura, etc, etc, que era um gênio, não é à toa que é chamado Gilson Gênio, e hoje você tem um monte de butamante em dois metros no futebol, e você é um ponto esquerdo fantástico. Sua opinião sobre essa questão do contra, não tirar o contra? Eu acho que o futebol brasileiro, ele caiu muito em relação a se praticar, não é só do futebol, porque eu creio que ainda existe o contra, né? A posição tirada virou atacante pelos lados, eles colocaram o gol, né? E acabaram tirando aquilo que tinha de mais bonito no futebol brasileiro, que é a criatividade do jogador. A gente passou, a gente passou a copiar. Enquanto nós estávamos explorando a qualidade técnica do atleta brasileiro, o Brasil sempre foi maior alto, o Brasil sempre foi campeão. Agora passou a imitar, tirou a essência dos pontos, tirou de um volante só, passou a jogar com dois volantes, né? Dois jogadores de lado e mais dois, como eles dizem que jogam com três atacantes, mas são jogadores, são os pontos, só que com funções diferentes, voltando até o meio. Então eu acho que a mudança muito ruim para o nosso futebol ficou provada, não só na Copa, mas os próprios clubes hoje, você não tem... Ainda surge um jogador com mudança no seu time em São Paulo, ainda surge o João de Santos, e perdeu um pouco daquela caminhada. É um jogador totalmente diferenciado, fazendo os jogados que ele tá na réplica. Imaginamos o Revenen fazer, imaginamos o Paulo Sérgio que a gente vai fazer, né? O Paco Zico, que é um jogador de muita qualidade, foi um jogador de muita qualidade, é lamentável. A gente vê os trabalhos de base que não são colocados dessa forma, onde se faz o jogador, pra se jogar num time de profissional, pra se ter amor pelo clube, como nós estamos... Esse aqui que nós estamos vivendo hoje é o verdadeiro Fluminense. E essa, os jogadores que fizeram história, os jogadores que jogaram cinco, seis anos, com mais dez anos no clube, e aí você vê hoje um garoto subir com o profissional e não fica dois anos, três anos no profissional, não tem compromisso nenhum com o clube que mora, porque o negócio é financeiro. Pegando uma carona, depois vamos fazer uma pergunta pro Júlio que você fala, pegando a conta que você tá falando, não tem essa ingerência do empresariado, e acaba que o empresário quer mais é botar o jogador, o atleta dele no principal pra vender no dia seguinte? É, mas o empresário sozinho, ele não tem essa força. Ele tem que ter alguma coisa no próprio clube, né? Então, eu trabalhei quase dez anos na base do Fluminense. E eu trabalhei numa época em que o Fluminense não tinha nem campo lá pra treinar no Xerê. E lá a gente fazia o jogador pra jogar no profissional. No caso de Roger, Carlos Alberto, Diego Souza, que a gente achou no Peneirão. Não foi jogador vindo de outro clube, já pronto pra botar lá. Ou então jogador feito, e quando surge um pouquinho eles pegam pro bairro Pane, como venderam os Gêmeos, né? Que nem chegaram a jogar no profissional, já foram vendidos. Então, infelizmente, a gente veio hoje. Eu tô falando pela base do Fluminense porque eu também fui tricampeão. Estava no ar de junho hoje como treinador. O Fluminense só tinha sido bicampeão quando nós jogávamos bicampeão. E depois foi tricampeão comigo como formador. Então, hoje eu prefiro trígico porque eu vejo o jogador da base subir, jogar um ano, dois anos e se joga, né? Porque dificilmente se trabalha com o jogador da pessoa. Na nossa época, nós tivemos um jogador da pessoa nesse escala. E o segredo de uma administração, o segredo de você administrar aquilo que é implantado lá dentro do clube financeiramente na base, é você dar retorno. E os jogadores chegam no profissional e você tem patrimônio. É, hoje também esse país não tem. Muitos jogadores não têm. O jogador é vendido lá, ainda não acertou, em comum acordo do clube como empresário. Infelizmente, nós jogamos isso. O jogador não tem identidade. Seleção Brasileira que jogou na área mundial, está na frente de jogadores para o Brasil. E nós nunca precisamos disso. Achei que sempre jogador no Brasil, sempre no Brasil, o Botafogo, a seleção de 5, a maioria é Santos, a maioria é seleção de 5. E para pagar aquele 7 a 1, eu ia até ter um técnico no seu valor. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, para pagar o 7 a 1, a gente tem que ganhar qualquer clube brasileiro, tem que ganhar a Libertadores, o Mundial, e começar a ganhar tudo, mostrar a força de dois clubes, depois para falar do Copa do Mundo. Como é que se muda o 7 a 1 da Alemanha, e apaga a situação da história? Infelizmente, é como o gol brasileiro não vai esquecer nunca. Porque acho que todos nós que participamos, direto e indiretamente, do futebol, foi uma vergonha. Então, como você falou, acho que a reestruturação do futebol em geral vai ser como o Jusso falou, reestruturar de balso, ter esse amor próprio para onde você está exercendo, para onde você está defendendo. Por quê? Porque nós fomos feitos assim, o brasileiro foi feito assim, o brasileiro sabe reverter certas coisas, e é alegre por natureza, é alegre. Mas essa tristeza aí, como a gente fala, a gente pode até fingir que esquecer, mas esquecer a gente não vai esquecer. Eu tenho certeza, como o Clube do Mundo, que nós temos que reestruturar, vir da base, valorizar mais os clubes, porque com esses projetos políticos, dentro do nosso país, dá mais condições para construir esses clubes. Como o Jusso falou, que trabalhou na base do Clube do Brasil, há uns anos atrás, não tinha nem enxerido a potência que é hoje. e valorizar, porque muitos que estão aqui, hoje, na confraternização massa, saíram tudo da base e foram profissionais dentro do Clube, para depois sair. primeiro se tornar o Fluminense de Colônia, para depois seguir a vida em obscuro. Eu acho que é isso que tem que, para esquecer esse 7 a 1, nós temos que recomeçar assim. Aí sim, um dia nós podemos falar, ser campeão mundial de novo, quem sabe até retribuir uma goleada. Tomara que seja um dia contra a Alemanha, que também os nossos filhos, nossos netos, vão vir um dia, quem sabe, dar essa satisfação para a gente. mas que vai ser difícil, tanto de refazer, quanto de esquecer. Amigos, esses dois gênios da bola, foi um prazer enorme pela, infelizmente tem que ser curto, mas quem viu jogar, foi um prazer, eu tive o prazer de ir ao Maracanã ver essas figuraças, jogando muito. Te agradeço e a pelada como ela é. A gente te agradece.